Aja o que houver Aja o que houver Volta no vento, por favor Eu sei Aja o que houver 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 Espero por ti Volta no vento, meu amor Volta no vento, por favor Aja o que houver Volta no vento, por favor Eu sei Aja o que houver Espero por ti Aja o que houver Aja o que houver Aja o que houver Tornando no vento, por favor Eu sei Aja o que houver O que houver Aja o que houver Aja o que houver Aja o que houver